Vamos cair aqui em Mars, depois a gente pega o outro lugar. Caraca, o squad não tem inimigo, não? Então, acho que eles viram a gente no Hall da Fama e aí eles ficaram com medo. Ficaram, ih, caçador está aqui. Ih, bora rushar em Clock, ver se tem gente, se não tem. Squad inteiro aqui. Squad inteiro, dentro de cara, mano, com eles. Nossa, esse veio de carniça, mano. Mano, o meu gelo está bugadinho. Eu derrubei um aqui, finalizei. Muito minhado aqui, ó, está muito minhado, vai, pode enxergar, está muito minhado aqui, ó. Meu Deus, Walter, que sujo. Eu tenho um, eu tenho um. Está em cima, mano, ele está em cima, eu não tenho gelo. Está em cima, velho. Posso bater atrás do cloro aqui, vem, vem, volta. Vai que eu vou dar cover. Grava. Mano, ele não dá a cara. Colou um. Que? Apareceu que eu dei 300 de dano no cara, que mentira, mano. Mano, eu tenho arma de coxa, dei capa de estrada, mano. Mano, que mentira. Pareceu que eu dei 300 de dano no cara, que jogo mentiroso, velho. Quem quer ir lá roubar aquele drop? Vamos embora. Vamos lá. Chamaram nós ali na Bimazaki. Chega, Crowley. Nossa, tem um capa de 105 nele. Eita. Capa mais cagada que você vai ver hoje. Chamaram o drop ali, ó. Gente, estão chamando nós a curar, velho. Vou plantar vocês para avançar, né? Vamos embora, vamos embora. Mata-se aí logo e vamos lá no drone lá. Vamos lá no onde está. Tem cara aqui mais perto. Na casinha de madeira. Ah, pode ser 117. Só para ficar esperto. Aquele aqui não tem capacete mais. Espera aí, eu vou jogar um pulo lá. Não, você não aguenta não, filho. Você está levando dano demais. Está doido? Ai, gente, para lá na garagem. Para lá na garagem. Derro bem um ali. Eu acho. Finalizei. Tem cara em cima. Está chegando o cara aqui, ó. Bugador, bugador. Acabou de 114. Estou sem pitch. Vou ver se eu lutei aqui. Você está sem pitch. Eu preciso lutear. Eu nem lutei o cara que eu matei, mano. Que pena. 139 de dano. Derrubei. Derrubei. Ai, mentira, mano. Pelo amor de Deus. Derrubei dois acolá. E vou correr para pegar safe. Pode pegar safe. Tem dois caídos lá na frente. Tem um lá em cima. Ah, eu estou relato em cima. Isso. Ah, posso ir embora. Pobre, cuidado, porque eu acho que o cara não está tudo bem embaixo. Tem ali, ó. Mas eu não posso fazer nada. Eu estou bem em cima. Mano, que bug. Estou muito bugada, velho. Boa. O cara está na esquerda, mano. Não é isso aí, não. Eu estou morrendo já. Vou morrer. Eu não sei nem onde está o cara. Ele está de puta, não é? Olha ele aí, ó, mole. Não é para me dar dano, não. Olha, pode tirar, mole. Ele não está, está sem dinheiro, olha. Aê! Boiá! Mano, que internet. Que internet toda carniça, mas ainda deu para jogar ainda. Eu estava levantando depois. Tipo, estava no cover, estava levantando. Ele é boa. Central! Central! Mano, que eu morri. Não, não. Minha neta tinha alagado, mano. Tem um cara aqui na minha frente. Venham para cá. Tem um cara aqui na minha frente. Dá para vocês virem para cá, por favor? Dá para. Para você pegar. Coxinha. Chega aqui. Chega, chega. Parar, tem um cara do meu lado aqui também. Gente, chega aqui que tem o squad inteiro. Estou rajando o gel. Nossa, ele está com colete bom. Ele está com colete bom, mano. Ele me rajou gostoso. Derrubei o de trás da árvore. Tem lá atrás. Tem lá atrás. Tem um aqui comigo. Espera aí, estou chegando. Está de trás da árvore finalizado. Derrubei dois. Lá de cima, eu finalizei também. Tem cara na frente ali, olha. Lá no 15. Ou chamaram o drop lá, gente. Vou matar eles aqui. Estão segurando pontos. Certeza. O cara chamar a drop faltando 42 segundos. Muito, muito miado. Muito, muito miado. Muito miado do gelo da sua frente. Muito. Muito miado. Derrubei, Crowley. Tu caiu, foi para ele ou foi para outro? Foi para outro. Você caiu. Avisa, Crowley. Passa cal. Ô, Coringa, tem um no gelo aí na frente. Eu derrubei o da árvore. Gente, passa cal. Eu não estava vendo esse cara aqui não, mano. Tem cara aqui no gelo, gente. Pois é, vocês têm que avisar quantos caras aqui tem. Derrubei. Mano, que mentira. Dei três capas e o cara não caiu. Tudo errado. Ah, mentira. Está descendo. Estourrajando. Botou gel. Bom, vai ver. Toma. Boa. Aê. Dois buiás seguido, rapaz. Respeito, a caçadora. Então, vamos para... Vamos ver, peraí. Mars não, já foi gente. Acabou de gente. Mars não tem lute suficiente para um squad. É bem ruim por causa disso. Vamos para a Shippeage lá. Xuxa. Shippe é bom. 41. Oi. Passa cal, Xuxa. Shippe, Shippe é bom. Vamos para a Shippe. Vamos. Ah, vi, 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 vi. Dei um monte de 45 nele. Mais um, tira ele e cai. Estou de M500, velho. Estou dando 45 de dano. Ó, tem mais um na sua frente aí, Gomes. Tem mais um na sua frente aí. Está lá na portaria. Está lá na portaria, tem. Mob, esse aí, esse aí, esse aí está muito miado, velho. Tinha miado ele. Não, a portaria já tem um miado. Boa. Na hora que eu fui, atirei, mano. Foi todo mundo? Não, ainda tem um lá ainda. Não. Lá em cima da plataforma, no N. Vamos embora. Eu estou aqui. Tem dois, tem dois, Mob. Eu estou aqui. O Alpha está franqueando lá. Eu estou aqui. Ah, mano. Eu estou sem arma de rush. Finalizado. Mentira, moça. Eu estou sem arma de rush. Tudo miado, tudo miado, tudo miado. Vai, tudo miado. Agora 111. Ah, está muito miado. Me derrubei. Ainda tem mais. Tem mais um ainda. Ainda tem mais um que saiu para segurar a ponta. Melhor pegar embaixo aqui, não? Está correndo, está correndo. Estou rajando. Cersei. Finalizado. Finalizado. Está direita. Nossa, amei muito para o cara ali, mas eu sou 95. Espera aí. Hum. Verdade. Aquela papada. Nossa, a mira está deixando os caras lá em cima, mano. Ai, famosa. Hoje... Mataram. Os lights me mataram. Está cheio de gelo aí o loot. Não consegui pegar só um. Tem bala de AR aí? Tem, tem muita coisa aí. Mamãe. Não vou jogar. Não vou usar gel. Só tem um. Eu só tenho um. Não quero gastar. Derrubei um ali no gelo. Só que já ressuscitaram, provavelmente. Derrubei de novo. Droga, mano. O gelo foi errado. Pudega. Olha o meu pezinho. Meu pezinho. Licença um pouco que eu vou ter que correr. Vem, 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 vem. Eu derrubei lá no gelo. Derrubei duas vezes, na verdade. Quem está de lança aí? Eu não. Eu estou sem colete agora. Aqui, ó. Correndo, aqui, ó. Fiqueiando. Já o era, papai. Faltando só um, mano. Depois o cara está de lança. Depois o cara está de lança. Aí já era. Aí já era. Vai, Xuxa. Boa. Boa. Não é esquerda, amor. Aê. Boa. Mano, três buiás seguidos. Você está doido. Vamos campar. Já tem gente. Tem skis já. Ah, é? Tem. Bora, ilha. Foi. É, ninguém foi para a ilha. Eu não vi, né? Pelo menos eu não vi, né? Aqui nos trailers pode preparar. Vai ter cara. Será? Eu acho. Tem ninguém, não. Tem carro aqui, ó. Um carro aqui. É bem provável, velho. Cadê esses caras? Cadê essas 15 pessoas, gente? Então. 11, né? Você está no Brasil, naquelas casinhas ali. É, eu estou segurando um. Muito aberto aqui, muito aberto. Dá para a gente ficar nesse morro aí, ó. O Xuxa está tendo visão dos dois lados. Compartilha. Compartilha aqui o Xuxa. Achei. Ele deu um dano também. Panela. Dei seis de dano. O resto pegou na panela. Ih, fechou para nós. Isso é zica, hein, mano? Vai vir, gente. Aqui, olha, na tirolesa. Vai vir, gente. Ah, é. Tem cara na tirolesa, mano. É dois. Eu botei gelo, só que está atrasado o meu loot. O meu... Derrubou um. Quer dizer, eu acho que derrubou um. Derrubou. Só que tem mais, velho. Tem mais. Tem mais, tem mais. Ah, eu não tenho mais gelo. Não tem mais gelo, mano. Embaixo, embaixo, embaixo. Deitei, deitei. Embaixo, embaixo. Olha a panela desgraçada, mano. Tô levando lá do outro lado. Mano, tô sem cover. Ah, caramba. Tô vendo. Tô tentando. finalizado, né? Fio da mãe. Lá do lado da praia. Fio da praia. Tô conseguindo finalizar o cara. Pera aí. Boa, mãe. E os outros caras estão aqui. Bora pegar a safe. Tá atrás do drop. Tem dois. Jogou lança. Derrubei. Vai morrer pro gás. Derrubei o de lá. Bora, bora. Já achei. Aham, tá bem aqui. Ah, o filho da mãe. Tá de lança. Lança. Fio da égua. Boa, Xuxa. Essa daqui eu não fiz muita coisa, não, né? Mas... O importante é o que interessa. Nós fizemos buiá. Quarto buiá. Fui.